Vamos lá. Algumas pessoas colocaram aí que não estão conseguindo ver minha tela. Então, eu peço um favor para vocês. Aqui em cima, está vendo lá? Tem 251 participantes. Lá em cima, quando você clicar lá no nome de todos os participantes, vai aparecer lá em cima na direita. E aí, o meu nome vai estar lá em cima, como César Carvalho, você. E embaixo está escrito César Carvalho, que eu estou apresentando. Então, se você clicar lá, ele vai marcar um pin no meu nome e na minha apresentação, e aí ela vai ficar presa a tela para você, tá bom? Quando você não faz isso na configuração que está, qualquer pessoa que entrar, que mexer, ele vai puxar, ele vai sair da minha tela e vai levar para uma pessoa, por qualquer movimento que ela faça ali, quando ela mexer no mouse e se ela trabalhar, tá bom? Então, marca o pin lá para a gente poder começar. Gente, vamos lá. Vou começar aqui pelo Gmail, tá bom? Para explicar para vocês uma coisinha. Na conta institucional, aqui nos nove quadradinhos, quando a gente trabalha com o Google, nós temos o Google Meet, tá bom? E ele é só dentro da conta institucional. E nós temos o Hangout. Qual a diferença dele? Qual a diferença de um para o outro? O Hangout é só na conta pessoal. Então, ele vai te dar dez pessoas apenas, para você poder trabalhar. Já no Google Meet, aqui, a gente consegue trabalhar com até 250 pessoas dentro da reunião, ok? Todo mundo trabalhando. E também nós conseguimos trabalhar, fazer com que essa nossa apresentação, ela fique em streaming. E a gente consegue, dentro da nossa conta, colocar até mais de 100 mil pessoas para poder assistir a sua aula. Então, assim, com certeza o seu aluno vai assistir a sua aula. Tá bom? Por que eu voltei para cá, para o meu e-mail? Eu consigo começar uma reunião por aqui, só clicando em participar da reunião. Então, quando a gente coloca aqui, eu vou colocar o nome para a reunião, aqui eu posso deixar em branco. Então, quando eu clico em continuar, ele vai preparar para mim uma sala, que é a sala igual nós estamos. Então, eu vou permitir, microfone. Então, eu vou aparecer da mesma forma. Eu vou desativar o microfone, eu vou ficar aparecendo ali. Quando eu clicar no participar agora, vai acontecer isso que a gente está fazendo. Então, todo mundo vai poder entrar nessa minha reunião. As pessoas que eu convidei, as pessoas que tiverem este link aqui, ó. Então, as pessoas com este link, eles conseguirão acessar a minha reunião. Também, ele me dá um número de telefone, está vendo aqui, ó. Caso você não tenha acesso a um computador e você queira participar da reunião, você edifica para esse número, ele vai pedir um PIN, esse aqui do lado. Você digita esse PIN lá no telefone e você vai conseguir escutar toda a nossa aula. Ok? As opções do participar agora e do apresentar. Caso eu entre no apresentar, eu vou fazer a apresentação e eu não vou ter nenhuma interação que a gente está tendo aqui agora. Então, assim, eu não tenho, eu não consigo trabalhar com vocês no chat. Então, só vou apresentar e as pessoas só vão ver a minha apresentação. Quando a gente entra no participar aqui agora, acontece isso. A gente tem o chat, tem as pessoas e a gente consegue ter essa interação. Tá bom? Eu, particularmente, não gosto de entrar por aqui. E eu vou mostrar para vocês. Entrando por aqui, eu não consigo colocar arquivos para os meus alunos poderem acessar. Então, o que eu gosto de fazer? Eu sempre trabalho da seguinte forma. Eu fecho essa minha janela e vou na minha agenda. Então, a minha entrada, eu vou começar sempre pela minha agenda. Eu vou convidar os professores pela agenda. Tá bom? Então, vamos lá. Essa aqui é a minha agenda. Eu vou desmarcar todos esses eventos para ela ficar limpinha. Ok. Então, olha só. Aqui no dia 19, eu vou marcar uma aula. Eu vou marcar uma aula com os meus alunos aqui no dia 19. Então, eu vou clicar duas vezes. Tá bom? Ou eu vou clicar aqui em cima em criar novo evento. Tá bom? E eu venho logo em mais opções porque eu consigo trabalhar melhor. Então, olha só. Aqui eu vou colocar lá em cima e eu vou colocar como aula de matemática. Vou colocar aqui oitavo ano. Oitavo ano. Ok. Depende muito da escola. Em algumas escolas, os professores foram orientados para montar as reuniões no seu horário de aula. Então, você consegue marcar aqui. Então, nossa aula começa às 10h30, vai até 11h30. Então, você consegue colocar e personalizar. Então, você tem eu tenho aula todo dia com eles toda terça e toda quinta. Então, você coloca o mesmo horário e você coloca qual período que você quer. Então, toda terça e toda quinta vai ser criado para eles essa reunião. Ok? No agora, no nosso caso, o que a gente costuma fazer? O que é interessante? Essa parte do adicionar conferência é a parte importante. É onde a gente vai ter o link para que os nossos alunos possam entrar. Então, olha lá. Quando a gente clica no Hangout Meet, automaticamente, ele já me deu o endereço. Este endereço, a gente pode passar para os alunos. Então, existem algumas formas para que a gente passe esse endereço para os alunos. Olha só. Eu consigo, da mesma forma, na agenda, colocar até cinco notificações para os alunos. Tá bom? Então, eu posso notificar cinco vezes o meu aluno. Então, eu posso pedir para ele, assim, se ele tiver logado dentro da sua instituição no celular dele, ele vai receber uma notificação no celular dez minutos antes. Você pode, para enviar um e-mail para os seus alunos, um dia antes, e você pode colocar mais três notificações. Então, é interessante trabalhar a forma com que vocês lidam com os alunos. Então, assim, conversa com eles, expliquem. Sempre vai ter um e-mail antes para vocês, mas vamos ter uma notificação no celular de vocês. Então, fiquem atentos para que vocês possam entrar. Uma diferença básica, hoje a gente está trabalhando, está vendo lá em cima, tem 251, 250 pessoas. O Google liberou até um pouquinho mais de 250 pessoas nesse processo que a gente está por conta do coronavírus. Tá bom? Então, assim, é interessante explicar para os alunos, principalmente, essa parte de desliguem os microfones, desliguem as câmeras, para que a gente possa ter uma conexão melhor e para que você possa trabalhar com os alunos mais tranquilos. Aqui embaixo, está vendo que a gente tem uma agenda? Então, nesse caso aqui, eu vou salvar na minha agenda, que é do mestra.org. Nessa agenda mestra.org, só vai entrar quando eu colocar os meus alunos aqui. Então, aqui eu vou fazer chamar os meus alunos. Nesse convidados aqui, quando você convida os alunos, por aqui, você consegue colocar até 250 pessoas e essas pessoas, elas podem, sim, ser de outro domínio. Então, você pode colocar aqui Outlook, você pode colocar Hotmail, que eles vão receber e eles vão conseguir acessar a sua conta. Ok? Então, vamos lá. Aqui do lado, no participar do Hangouts Meet, tem uma setinha. Perfeito? Nessa setinha aqui, quando você clica nessa setinha, ele abre para mim, essa common box aqui, e ele me dá ainda a identificação da reunião, os números de telefone, e eu posso clicar aqui embaixo e colocar assim, adicionar transmissão ao vivo. Então, quando você clica aqui no adicionar transmissão ao vivo, está vendo? Ele me deu um link e esse link aqui, ele vai abrir o streaming. Então, como eu não comecei ainda, se eu clicar nele, ele vai abrir e ele vai aguardar o streaming começar. Tá bom? Lembrando que esse streaming aqui, somente as pessoas que têm o mesmo domínio da minha instituição vão conseguir entrar. Então, as pessoas que estiverem fora do domínio da instituição não vão conseguir entrar. Ok? Então, eu vou deixar dessa forma aqui. E aqui embaixo, diferente daquela primeira tela que eu mostrei, aqui embaixo, eu consigo adicionar a descrição da reunião da minha aula. Então, eu posso pedir para que os alunos estejam com os livros abertos para acompanhar nossa aula. Aí você coloca lá páginas 100 até 105. E você consegue colocar arquivos para que os alunos possam mexer nesse arquivo. Então, olha só. Entrando aqui nos recentes no meu drive, eu consigo trabalhar todos os arquivos com os meus alunos. Ok? Então, eu vou pegar um arquivo aleatório. Esse aqui, ó. Teste. Ok? Coloquei o arquivo teste aqui que eu vou colocar para os meus alunos. Aqui eu vou adicionar algumas pessoas. Então, eu vou colocar o Diego que está comigo. Então, eu vou só adicionar o Diego aqui. Mantenho a mesma formatação da agenda. Não quero que o Diego mexa em evento porque ele vai receber na agenda dele. Ok? E vou clicar aqui em salvar. Olha só o que acontece. Quando a gente clica em salvar, ele vai perguntar se eu quero enviar e-mails para os convidados da minha agenda. Então, aqui no caso, eu estou perguntando, ele está perguntando se eu vou enviar o e-mail para o Diego. Então, isso aqui, para todas as pessoas que eu colocar o endereço aqui, todo mundo vai receber. Todo mundo, a grande maioria das pessoas entraram nessa nossa aula hoje, entraram pelo link que foi colocado para vocês. Tá bom? Então, olha só. Quando eu clicar aqui no enviar, ele vai me perguntar. Uma pessoa precisa de acesso a esse arquivo. Tá vendo? Eu estou compartilhando esse arquivo, neste caso, com uma pessoa. mas se a gente pensar em uma turma nossa de 30, 40 pessoas, ele vai compartilhar com todo mundo. E aqui ele pergunta se os alunos podem apenas ver. Como é que você, professor César? Pois não? É porque tem muita gente com a câmera ligada. A aula não está produtiva, a gente não está conseguindo visualizar a sua tela. Eu acredito que por conta das outras telas ligadas. Eu até agora não consegui enxergar. Enxerguei por alguns segundos e foi cortado. Então, eu não estou pegando nada da sua aula. Eu acredito que tem muita gente assim, na mesma situação. Vou desligar meu áudio. Obrigada. Ok. Faz assim. Lá em cima, na direita, está vendo que tem os 252 lá? Clica lá nos 252, tá bom? Que aí ele vai abrir todos os participantes da aula. Tá bom? Quando você clica lá, a primeira foto que aparece é a minha. E a segunda vai estar lá. César Carvalho, sua apresentação. Clica nela que vai ficar um pinzinho. Então, ele vai colocar um pin e aí ele vai bloquear na minha tela. Ok? Deu certo? Beleza. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, gente. Aqui no nosso arquivo, quando eu estava falando com vocês, eu vou voltar só um pouquinho aqui, gente. Só porque tem algumas pessoas que não viram. Então, olha lá. Fiz, coloquei o meu arquivo, tá bom? Entrei aqui no clipezinho, adicionei o meu arquivo, convidei as pessoas, nesse caso aqui, eu convidei o Diego e eu vou salvar. Quando a gente salva, ele pergunta se eu quero enviar um e-mail. Ele vai enviar, no caso, para os meus 40 alunos. E aqui, eu vou colocar e eu vou escolher o que eu quero que o meu aluno faça com esse arquivo. Então, olha só. A opção do ver, ele é um PDF. Então, eu poderia colocar um material, eu poderia colocar um material só como PDF para que eles pudessem só seguir o passo a passo. A segunda opção é o comentário. Eles não mexem, eles não vão mexer no corpo do meu trabalho, mas eles vão fazer comentários ao lado para que a gente possa debater depois. E eu posso deixar a opção de editar, nesse caso aqui, eu vou deixar a opção de editar para que eles possam mexer. Então, assim, nesse caso, para eles editarem, eu quero que eles façam um resumo colaborativo da aula que depois eu vou disponibilizar para eles no Classroom, tudo aquilo que eles fizeram, para que eles possam, para que eles possam acessar posteriormente. Ok? Então, vamos lá. Vou convidar. E aí, já vai chegar um e-mail para o Diego e ele já vai salvar para mim, na minha agenda, a minha próxima aula. Aqui, ó. A aula de matemática. Está vendo? E aí, eu tenho aqui a minha aula de matemática. Este link aqui foi enviado para todos os meus alunos. Nesse caso aqui, só foi para o Diego, mas eu poderia mandar para toda a minha turma. E se eu for abrir para a comunidade toda, eu posso abrir a transmissão ao vivo. Mas lembrando que na transmissão ao vivo, na transmissão ao vivo, eu só consigo quem tiver com o mesmo domínio. Então, assim, eu quero que os pais da minha escola também assistam. Na escola que eu trabalho, além dos alunos, os pais também têm e-mail com o domínio da escola. Então, eu consigo fazer com que os pais assistam essas aulas. Tá bom? Então, aqui no caso, você clica lá no copiar, link copiado para a área de transferência, e aí, você disponibiliza esse link. Então, vou soltar o link e eu coloco lá para os alunos. Está vendo que ele está aguardando o streaming começar? Quando ele está aqui aguardando o streaming, por quê? Porque eu vou lá na minha agenda agora, vou lá na minha aula de matemática, e eu vou entrar na minha aula. Então, olha só. Agora, eu tenho aula de matemática do oitavo ano, e eu vou clicar em participar. Quando eu participo, a gente entra da mesma forma com que nós entramos. Olha lá. Só que agora, para mim, aparece uma opção, o organizador programou a transição dessa reunião por streaming. Quando eu clicar em iniciar streaming, tá bom? Então, clicando em iniciar streaming, ele começa aqui em cima, está vendo? Ao vivo. Ficou vermelho, eu já estou em streaming. E aqui na frente, na transmissão, ele demora um pouquinho, dá um delay rapidinho, mas ele vai aparecer. Clica em assistir, clicam em assistir, já está passando a aula. Ok? Lá na sua aula, aqui como eu falei com vocês, está vendo? No nomezinho, eu vou clicar e você clica e marca o PIN para a pessoa que você quer que apareça lá. Então, eu posso ter 10 alunos aqui e eu posso marcar o professor que lá na transição do streaming vai estar sempre o professor. Sempre vai aparecer o professor. Aqui na minha aula, como nós estamos fazendo agora, a ideia é que o professor apresente o conteúdo para os alunos. Então, é nessa parte aqui que ele vai apresentar, está vendo? Então, você professor, quando você estiver dentro da sua sala com seus alunos, é aquilo que você vai apresentar. O que aconteceu quando a gente começou? Eu estava com a minha apresentação aberta e outras pessoas começaram a clicar no apresentar. Quando clicava nesse apresentar, ele faz o quê? A visão do professor, a visão do professor, ela cai para segundo plano e aí a da outra pessoa entra. por isso que é super interessante a gente trabalhar antes com os alunos, principalmente essa educação para trabalhar. Então, se tem alguém apresentando, ninguém mexe. Se alguém for perguntar, faz a chamada. Então, quanto mais organizado for, a aula flui. Então, olha só, no apresentar agora, você tem a possibilidade de uma janela ou a tela inteira. Eu prefiro uma janela porque eu consigo escolher o que eu vou apresentar. Ele não vai aparecer para vocês aqui, ele só está aparecendo na minha tela. Então, ele aparece para mim todas as minhas telas abertas. Para tudo que eu tiver no meu computador, se tiver aberto no primeiro plano, ele vai abrir para mim. Daí você pode clicar lá e a partir daí você apresentar. Aqui ao lado, professor, você tem esses três pontinhos, está vendo? Nesses três pontinhos é onde você, lá na nossa primeira, eu estou gravando a reunião, ok? E eu tenho a opção de parar meu streaming. Então, aqui você pode gravar a aula e disponibilizar para os seus alunos posteriormente. Essa aula nossa aqui vai ser disponibilizada para vocês lá no YouTube da Nuvem Mestra, tá bom? Depois o Diego, a gente vai colocar o link certinho para vocês. Aqui embaixo, tem a parte do Alterar Layout, como lá no começo das aulas eu coloquei para vocês, então ele aparece da seguinte maneira, eu gosto de trabalhar com o automático. Essa barra lateral é o automático que a gente está trabalhando, então, o professor aparece aqui no meio e as pessoas aparecem aqui na lateral. Então, se alguém tiver com a câmera ligada ou o microfone falar, vai fazer a troca. Ele vem para o meio e o professor sai do campo de da maior janela. A parte do holofote você vai ficar sozinho e tem blocos que vai aparecendo muitos blocos de todos os alunos, tá bom? Então, eu prefiro sempre deixar na barra lateral, tá bom? Aí a questão de gosto aí, assim, começa a mexer, começa a ver para você qual que é a melhor maneira. Aqui embaixo, um pouquinho mais embaixo, tem a opção de tela cheia, tranquilo, e tem a opção de ativar legendas. O ativar legendas ainda só funciona na língua inglesa. São professores de língua inglesa. Se vocês estiverem trabalhando com os alunos, se você clicar aqui no ativar a língua inglesa, eu vou estar falando em português e ele vai tentar puxar para o inglês. E aí ele vai aparecer as legendas todas erradas, tá bom? Mas, aparece tudo, quando você falar inglês, aparece tudo certinho. Quanto mais pausado a gente falar, melhor fica. um pouquinho mais embaixo, nas nossas configurações, essa parte das configurações, ele mostra para a gente assim, eu estou com o meu microfone do AirPod e eu estou escutando no meu AirPod também, ok? A parte do vídeo, está vendo que ele está me dando o microfone desativado? Porque nessa reunião aqui, ele está desativado aqui embaixo, está vendo? Para que vocês possam escutar o outro. a parte do vídeo. O Google, ele está puxando as reuniões, está vendo? Para 360p, mas, a gente consegue fazer ela ficar para 720p. Só que, qual o grande problema? Com 250 pessoas, ele vai começar a travar mais e mais, porque vai depender da conexão de todo mundo. Então, eu mantenho aqui no 360p, quando eu tenho 15 e 20 alunos na turma, eu jogo para 720p e não tem problema nenhum. Ele roda bem fluido, ok? Um pouquinho mais ao lado, eu tenho a opção do telefone, um problema, qualquer problema que tiver, e a parte da ajuda. Do outro lado, aqui na esquerda, está vendo? Aula de matemática, oitavo ano aço, está vendo que tem um clipezinho? É aqui que o nosso arquivo aparece. Então, se você clicar aí, tem as orientações para os nossos alunos, aquilo que eu escrevi na agenda, tem a data, tem o link para os nossos alunos, tem as informações para que, talvez, o meu aluno, ele não viu e ele vai copiar essa informação para mandar para um colega de sala pelo WhatsApp para que ele possa entrar. Ele consegue clicar aqui e ele consegue pegar os links. Tem a URL do streaming que ele pode passar para quem tiver acesso e para quem tiver com o domínio da nossa, da instituição. e aqui a cópia do streaming. Aqui ao lado, eu tenho os anexos. Está vendo o anexo aqui? Esse anexo é aquele teste que eu coloquei. Então, aqui, o Diego, quando ele clicar, aqui, o Diego, quando ele clicar, ele vai ter acesso e ele vai conseguir mexer. Então, olha só. Eu vou clicar aqui no teste e ele vai abrir para mim essa página de teste. Eu nisso, é só um minuto. Eu já mostro para você. Até mesmo para o professor, se você colocou para todo mundo, só para comentário ou só para visualização, para o professor, ele fica editável, tá bom? Então, para você que é dona do documento, você consegue mexer no documento. Então, assim, imagina que você colocou o nosso documento no compartilhamento aqui, a gente tenha colocado ele apenas para que ele pudesse fazer comentários. Então, se a gente colocou aqui para que ele pudesse fazer apenas comentários, então, aqui, vou entrar no Diego, compartilhar com o Diego e eu vou tirar e vou colocar o Diego apenas para comentar. Então, a partir de agora, o Diego não consegue mexer no texto. Então, eu posso digitar e o Diego, ele não vai conseguir mexer e alterar esse texto. A única coisa, que ele vai fazer, que ele vai conseguir, é entrar aqui e fazer um comentário. Então, pelos comentários, a turma começa a conversar e aí você tem um bate-papo de tudo que foi colocado. Então, se alguém apagou um comentário de algum aluno seu, isso tudo tem como a gente recuperar. Quando a gente vem aqui no balãozinho aqui em cima, quando você vê lá, você vai ver todo o histórico daquilo que os alunos colocaram. então, se por um acaso foi colocado um comentário qualquer aqui, ok, o comentário está lá. Então, se alguém, no caso, o Diego, foi lá e clicou em resolver, ele sumiu daqui. Mas aí você, como professor, vai lá em cima e aí você consegue saber, você consegue visualizar todos os comentários. Então, depende muito do seu objetivo, da sua aula, de como você vai trabalhar e você pode colocar a quantidade de anexos aqui para que os alunos possam mexer. Então, essa parte dos anexos, respondendo a pergunta, a gente acha ali aqui embaixo, na sua esquerda aí, na sua tela, na sua esquerda. Se você entrar na nossa reunião, se você clicar aí, você vai ver que ele não aparece, não tem nenhum anexo, porque nós não colocamos. Mas para os alunos, é sempre interessante você colocar os anexos para que eles produzam, até mesmo o coordenador. Como é que foi a sua aula? Tem o vídeo e tem a produção de todos os alunos aqui. Ok? Então, essa parte, tem o bate-papo, igual a gente estava, a gente estava batendo papo aí, nós já temos 91 mensagens. Tem a parte das pessoas, onde aparece todo mundo aqui, aqui que eu falei, do PIN, você clica e aparece o PIN. Gente, uma coisa que é importantíssima, a gente ficar atento. Nos nomes, quando aparecem os nomes aqui, nas 251 pessoas, a gente precisa ensinar para os nossos alunos uma coisa, se você clicar no nome de alguém e clicar embaixo do nome, ele aparece uma setinha aqui do lado. Então, deixa eu mostrar na prática. eu vou finalizar essa reunião aqui, eu vou fechar aqui, eu vou voltar para a nossa aula, eu vou voltar para cá, eu vou apresentar, eu estou apresentando, eu vou parar essa apresentação, eu vou voltar aqui, eu vou pegar uma janela e eu vou apresentar a gente de novo aqui. Está todo mundo vendo aí? Então, olha só, o que acontece? Quando eu venho aqui, no nome da Silvia, está vendo? Eu consigo marcar, fixar aqui, ela na minha tela, então assim, Roberto aqui, ele está com a câmera ligada, se eu clicar aqui, eu vou trazer ele e ele que vai aparecer na minha tela. Ok? Então, é ali que você vai pedir para que o seu aluno possa que você vai pedir para o seu aluno para ele trabalhar, clicar na sua foto sempre. Quando você clica lá nos 251, lá em cima, está vendo aqui em cima no 251? Quando você clica ali nos 251, o que acontece? Você consegue mexer no nome das pessoas e se você olhar, tem uma opção aqui do lado, bem aqui do ladinho, que é a opção que você consegue tirar essa pessoa da reunião. A Google ainda não tirou essa opção e deixando apenas para a pessoa que está apresentando. Então, o que a gente tem que trabalhar com os alunos? Pode acontecer, sim, de numa aula nossa, alguém chegar lá e clicar e derrubar metade dos seus alunos. Por isso que é importante, quando lá na nossa agenda, quando lá na nossa agenda, naquela reunião que nós criamos, lá, que você passe o link apenas para os professores. Se você passar o link, se você trouxer o link da apresentação, vou parar minha apresentação aqui, se você passar esse link para todos os alunos de uma turma até 250, você pega todos os oitavos anos, coloca lá, então você tem 200 alunos lá, pode acontecer deles começarem a fazer o quê? A clicar no nome da pessoa, então aqui, no meu exemplo aqui, eu tenho Abigail como a primeira embaixo do meu nome. Quando eu clico na setinha da Abigail aqui, eu consigo marcar a Abigail, consigo bloquear o microfone dela, se por um acaso estivesse aberto, e eu consigo remover ela da minha agenda. da minha agenda não, eu consigo remover ela da minha aula aqui. E aí os alunos começam a fazer o quê? Quando eles descobrem, eles começam a clicar. Como aqui, todo mundo adulto, ninguém vai ficar clicando o outro aqui, mas aí o que que acontece? Os alunos, eles clicam aqui. Qual uma solução? Quando isso acontece, eu vou ter muitos alunos, eu faço o quê? Entro lá na minha agenda e coloco via streaming para todo mundo. Quando eu coloco via streaming para todo mundo, o que eu não tenho? Essa interação. Eu não tenho um bate-papo, eu não tenho a possibilidade de vocês me fazerem perguntas, então alguém chega aqui e fala assim, ligar o seu microfone para a princesa? Estou com uma dúvida. Não, é simplesmente um streaming que eu estou fazendo. Seria um YouTube e o cara está falando lá para os alunos. O que você pode fazer? Anexar ao streaming um formulário de perguntas, um arquivo para que eles possam escrever e aí você vai ter que ficar olhando para um lado e olhando para o outro. A gente perde essa interação do chat que as pessoas podem mandar mensagem na hora e aí a gente pode ir conversando. Aqui hoje, assim, são muitos. Então, para responder de todo mundo, por isso que eu estou falando tudo, para depois a gente começar a trabalhar com as dúvidas. Tá bom? Tem uma dúvida que está recorrente aqui. Quando você clicar nas 250 pessoas, para ela fixar em uma pessoa só, escolha a pessoa. Então, no caso, o professor aqui, César Carvalho, vai lá e clica no meu nome, ele vai colocar o PIN. Então, eu que vou ficar sempre na tela. Se você clicar em outra pessoa, ela vai ficar com aquela outra pessoa. Então, assim, naquele modo da opção que você tem de visualização, se são apenas três pessoas no layout, se são apenas três pessoas, o que a gente faz? Você coloca as três pessoas no layout que fica os três na tela e você consegue ver todo mundo ao mesmo tempo. Ok? Gente, vamos lá. Organizados. Perguntas, por favor. Vamos via chat. Quem abriu o microfone? Pergunte, por favor. Oi, Ana Cláudia. Tudo bom, Ana? Pergunte. Tudo jóia. Não, na verdade, estou entrando aqui para acompanhar. Tô com a proposta da escola, entrar nesse grupo para aprender um pouquinho com vocês. Perfeito. Dá uma olhada na aula, depois a gente vai deixar gravado e vai colocar lá no YouTube do Novem Mestra, tá bom? Melhor. Oi. Oi, diga. Swender aqui, do... Swender Ribeiro. Diga, senhor. Eu gostaria de saber o seguinte, tem como, a gente tem o Classroom e tem as turmas, né, do Classroom lá disponível para a gente. Tem como eu adicionar o link e de maneira que eu convide todos os receitos que eu tenho de sete anos o finalzinho eu não entendi. Tem como você colocar o link lá sim pela agenda, tá bom? Tem como você colocar pela agenda. Então, assim, eu vou compartilhar a minha agenda aqui para você ver. vou voltar aqui na minha agenda. Nessa opção aqui, aqui embaixo ele vai puxar, ele vai trazer agora. Conseguiu entrar agora. Olha só, nessa opção aqui, quando a gente for criar qualquer evento, deixa eu ver minha apresentação. Pronto. Nesse espaço aqui, quando você tiver com a sua conta institucional aberta, tá vendo que nesse espaço de agenda, a minha está semestra.org. Aqui ele aparece também um, uma, nesse espaço aqui, ele aparece aqui. Quando você clicar aqui, ele vai abrir como se fosse uma comobox que vai aparecer todas as suas agendas. Então, se você tem a sua agenda do oitavo ano A, do oitavo B, do oitavo C, você marca para qual agenda você quer lançar. Entendeu? E aí, quando você salvar, quando você salvar, ele vai salvar nessa agenda de todos os seus alunos. Daquela turma do oitavo ano A, do oitavo ano B, e aí você vai fazer vários eventos, como eu te falei. Dependendo, e tem escola que está pedindo para nós, professores, entrarmos no horário da aula. Então, minha aula é de 10 a 10 e 50. Então, de 10 e 10 e 50, eu entro para o oitavo ano A. Agora, de 10 e 50 a 11 e 40, eu faço isso com o oitavo B. Mas, se nós fizermos essa gravação, igual a gente está fazendo aqui agora, da aula, você pode colocar e deixar para que os alunos acessem e tenham depois a entrada e respondam só o questionário que você colocou lá no seu class. Então, olha só, no class. No class. No class. No class. Alguns professores, eles também trabalham da seguinte maneira. Deixa eu achar meu class. No class. No class. No class. Eu já explico como é que eu alternei de uma coisa para outra, tá bom? Olha só, nesse class. No class. Como é que funciona? Nesse da nuvem Mestra, eu tenho duas turmas. Uma das oficinas da Khan Academy que eu faço com o Marcial, tá bom? E a outra que eu tenho um teste com o Augusto, onde eu sou o professor e eu tenho só o Augusto como aluno, que a gente fica fazendo o teste. Então, assim, eu vou colocar nesse teste aqui que eu sou o professor. Então, nesse caso aqui, eu entro em atividades para passar somente o link para os meus alunos. Então, eu venho aqui em atividades, aqui eu estou como aluno. Isso aqui, eu estou como aluno, não vou conseguir fazer. deixa eu... Eu posso colocar dentro da minha turma como professor, eu coloco ele como uma atividade, faço as orientações e coloco para ele um link para que ele possa acessar. Por quê? Porque dentro da turma, o que acontece? olha só, dentro do seu classroom, tá bom? Quando você clica aqui em atividades e você vem para criar uma atividade, eu sempre trabalho da seguinte forma com os meus alunos. Então, eu vou lá e coloco o título. Então, eu coloco lá. Aula de matemática oitavo ano, hoje dia 19 do 3. Ok? E aí, eu coloco as orientações. Então, é... assistam nossa aula e utilizem o livro didático das páginas, aí como eu coloquei, 100 a 103 para possíveis dúvidas, tá? Então, coloco aqui para os meninos, dou uma orientação para os meninos e eu venho aqui em adicionar. No adicionar, é onde eu vou colocar o meu link. Então, aqui eu posso pegar um link, tá vendo? E eu coloco esse link para o meu aluno. Então, volto lá na minha agenda, aqui no adicionar conferência, lembra? Do Hangout Smith e eu vou pegar esse link aqui, ó. Então, eu clico e eu vou copiar esse link. Copio esse meu link aqui e dentro dessa atividade eu coloco para o meu aluno. Então, coloco para ele com o link. Então, aqui eu já estou colocando, talvez, aqui na minha turma no oitavo ano. Só que, o que eu consigo fazer também? Aqui eu só tenho uma turma, mas, quando você coloca aqui, eu não para teste, tá vendo? Eu tenho uma turma só. Então, eu vou, aqui você pode colocar para todos os seus oitavos anos. Oitavo A, B, C, D, quantos forem. Você pode colocar para todos os seus alunos. Vamos imaginar que é uma aula de recuperação. Algo assim, você só vai passar para os alunos específicos esse link dessa aula. Aqui você consegue escolher para quais alunos. No caso aqui, eu não vou colocar nota. Importantíssimo, sempre, para toda atividade que a gente fizer, é necessário a gente colocar uma data. Então, eu vou colocar 19 e colocar o horário. A partir das 12 horas, essa aula vai ficar disponível para o aluno. Ok? E a gente cria a atividade. Por que é importante a gente colocar a data? Porque, para o nosso aluno, aqui eu não coloquei um tópico, deixa eu colocar editar, importantíssimo. Tópico. Vou colocar um tópico aqui, como links das aulas. E vou salvar. Ele vai colocar para mim como link para organizar lá dentro dos meus tópicos, da minha aula. E aí, o que acontece aqui? No mural, ele aparece para o seu aluno. Está vendo aqui? Próximas atividades. Então, quando o seu aluno clicar aqui, ele vai cair na tarefa. Ele aparece aqui dentro dele. e ele também aparece na parte de fora, lá nas turmas. Está vendo? Então, toda atividade que a gente colocar com horário, o seu aluno entrando aqui no Classroom, ele, pelo iPhone, pelo Android, pelo iPad, pelo computador, ele clicando aqui, ele vai cair direto lá na atividade para que ele possa fazer. Está bom? Então, assim, são duas formas de a gente colocar pela agenda, como eu mostrei lá para vocês, pela agenda, você colocando, convidando todos os seus alunos ou colocando na identificação lá no no Classroom. E também, aqui na sua agenda aqui embaixo, você escolhendo mais agendas. Aí você pode colocar para o oitavo A, depois você faz o outro oitavo B e ele já vai cair para todo mundo. Assim, na escola onde eu trabalho, eu tenho a entrada na agenda de todos os meus alunos. Então, eu consigo marcar eventos na agenda dos meus alunos. Então, se o meu aluno estiver logado no telefone com a conta institucional, ele vai receber todas as notificações, todos os e-mails e ele vai entrar na minha aula sempre. Ok? Respondido a pergunta? Tudo bem. Deixa eu só te fazer uma outra pergunta, então. Nesse caso, que alguma pergunta, eu acho que é uma pergunta das pessoas aqui também que eu estou vendo. Nesse caso, então, que a gente fazer pelo Classroom, eu não preciso, então, adicionar convidados ali. Sim. Você criou o link. Assim, como a gente vai trabalhar os alunos, os seus alunos, eles já estão dentro do Classroom, então, eles vão receber lá. Quando ele clicar, peraí, aqui, instruções. quando ele clicar aqui, o seu aluno clicar, ele já vai cair dentro da sua reunião. Então, nós estaremos um pouquinho antes, né? Então, sim, nós estaremos um pouquinho antes entrando lá e participando. Se você clicar só na parte do Apresentar, a gente perde toda aquela parte da interação. Então, olha só, vou clicar aqui no Apresentar para você ver como é que fica. Está vendo? você não está apresentando, mas se eu for apresentar aqui, eu vou apresentar a minha tela 1 aqui. Eu vou colocar e ele vai puxar as informações da minha tela 1, que está desse jeito aqui, mas é só a informação. Está vendo que aqui em cima não tem a parte dos alunos, não tem o bate-papo, não tem nada? E aqui do ladinho, no detalhe da reunião, eu não coloquei anexo, não coloquei nada. Então, aqui eu só vou apresentar. o aluno vai entrar e ele não vai interagir comigo. Agora, se, vou voltar, vou fechar, vou voltar para cá. Se nós entrarmos, se nós entrarmos no Participar Agora, aí a gente já tem a parte da interação toda. Está vendo aqui? É onde a gente vai trabalhar. Que aí tem você falando e você consegue utilizar a parte da apresentação. Ok? Respondi? Mais alguma pergunta, gente? César, Alexandre falando. Obrigado. Você falou que a reunião está sendo gravada e depois ela vai ser colocada no Bem Mestre. A gente vai receber esse link para a gente acessar no Bem Mestre? Sim, sim. Eu coloco aqui, rapidinho, só para... Bem... Bem rápido e bem... Deixa eu clicar aqui em permitir. E... Quando nós colocamos gravando, ela só grava para você, né? Isso. Só você está gravando. Isso. Mais ou menos, a gente não está gravando essa reunião, você está gravando. Isso. Eu coloquei o link aí, se você clicar no YouTube, no Bate-Papo, você vai cair lá no YouTube da No Bem Mestre, tá? Aí o pessoal vai colocar ele lá, rapidinho. Assim que a gente terminar, quando eu termino... Alexandre, o que acontece? Essa reunião, ela foi criada pela Fernanda, tá bom? Fernanda é a nossa coordenadora lá de São Paulo. Ela foi criada pela Fernanda e eu estou conduzindo a reunião. Essa... Essa... Cadê aqui? Essa aula, ela vai ser salva no drive da Fernanda, que ela é a dona da reunião, ok? Que foi ela que criou. Quando a gente faz quando a gente cria a reunião e você salva, quando você termina de encerrar a gravação, no máximo 10, 12 minutos, dependendo do tamanho, ela vai ser salva para você aqui, ó. Ela vai aparecer para você no drive. Tá abrindo meu drive aqui. Ela vai aparecer aqui, ó. Ele aparece com esse nome aqui, ó. Tá vendo? Meet Recordings. Tá vendo? Então, ele aparece aqui para você. Quando você clicar lá nessa... Clicando nessa pasta aqui, Alexandre, você tem, além dos vídeos, tá vendo? Então, aqui foram os testes que eu estava mexendo, tá vendo? Com duas telas. Além do vídeo, ele aparece também todo o bate-papo, tudo que foi perguntado, tudo que nós conversamos. Tá vendo aqui, ó? Então, eu coloquei fazendo o teste lá, ele me mostra o horário, César Carvalho, olá para todos. Então, ele vai te mostrar todo o bate-papo, tudo que os seus alunos conversaram. daí você pode pegar ideias para as novas aulas e aí a gente consegue trabalhar bem. Uma coisa que alguns professores... Opa, que é isso? Uma coisa que alguns professores me perguntaram uma vez, foi assim, como é que eu faço a chamada? Eu falei, a chamada é um pouco mais complicado. Por quê? Porque eu consigo fazer com que a pessoa que toma conta do painel de administrador do admin, né? Do Google, da minha instituição, ele levante isso para mim. Só que nessa... Nesse período agora, muitos professores estarão fazendo esse tipo de aula. Então, pode ter que fique demorado para que ele te passe esse retorno. O que eu aconselho a fazer? Você vai lá, monte um formulário e coloque o formulário aqui, ó, no bate-papo para os alunos. Então, você colocando o bate-papo no bate-papo um formulário, que ali você, dentro desse formulário, você já faz perguntas pertinentes à sua aula que eles precisam ir respondendo. Isso ele pode estar também dentro da sua... do seu... do seu Classroom. Entendeu? Ele clica e ele vai fazendo e você já faz a avaliação com ele. Então, ali fica registrado a hora que ele entrou, qual foi a resposta dele, se ele acertou, se ele não errou. E dentro do Classroom, no formulário, vocês sabem que a gente consegue fazer feedbacks, tanto para respostas que eles acertaram ou que eles erraram. Colocando links para que eles possam estudar mais ou fazer a revisão do conteúdo que a gente lecionou naquele dia. Ok? Alexandre, tudo ok? Tudo ok, sim. Muito obrigado. Ok, perfeito. César, bom dia. Posso ter uma pergunta? Claro. Tá, Bruno de Belo Horizonte. Bom dia. Obrigado pela apresentação. A gente sabe que existe uma limitação do MIT de execução de áudio, né? Assim, eu não consigo rodar um áudio no meu computador ou um vídeo, né? Que vai ter áudio também e os alunos escutarem no mesmo tempo, né? Sim. Assim, eu posso mandar um link pelo chat do arquivo de áudio, de vídeo e cada um individualmente abrir. Existe alguma solução já pensada para isso? Assim, eu executar um áudio na minha máquina e como se fosse numa sala de aula física mesmo, né? E ao mesmo tempo todos os participantes ouvirem. Eu vou fechar o microfone aqui, tá? Obrigado. Assim, acredito que utilizando essa ferramenta a gente não consiga, entendeu? Até mesmo por conta desse delay depende da conexão de todo mundo. Então, assim, se a conexão de todo mundo for perfeita, não tem problema. Só que a gente sabe que não funciona dessa forma. Então, trabalharia como? Dentro dessas aulas, dentro do Google Meet, muitas vezes você faz o quê? Você só faz a gravação da aula e disponibilizando para que os alunos possam fazer. Entendeu? E dentro lá do Classroom, da sua sala de aula, você pega esse feedback. Muitas vezes até tem como, dentro do seu, do formulário também, que você pegue esse feedback por áudio dos seus alunos. Então, assim, não tem como a gente preservar 100% a sala de aula, aquilo que a gente faz no físico. Desligou seu microfone, o César. Alguém desligou meu microfone. Como eu estava falando, não tem como a gente preservar o 100% ali, mas o quanto mais próximo a gente conseguir atingir o nosso aluno, eu acredito que vai ser mais fácil. Tá bom? Bom dia, César. Bom dia. Meu nome é Silvia. Assim, César, eu queria saber como que você alterna as telas para, na tua apresentação, se eu precisar alternar as telas numa apresentação para os alunos? Como que eu faço que eu vejo que você entra na tua agenda, entra em todas as outras telas, como que eu faço isso? Obrigada. Eu também tenho essa dúvida, gostaria de saber como que eu faço para apresentar uma apresentação Google em slide. Então, vamos lá. Apresentação Google em slide. Então, vamos lá. Olha só. Como é que a gente faz? Eu vou pausar a minha apresentação para jogar para o outro lado, para mostrar para vocês, tá bom? Então, vou parar de compartilhar minha tela. a gente vem para cá. Eu vou apresentar novamente aqui e vou abrir da outra forma. Olha só. Minha apresentação agora está aparecendo para vocês aí, aula de matemática do oitavo ano, 19,3. Não está aparecendo. Não está. Para mim, havia aparecido. Estava tudo certo. É, porque alguém apresentou junto comigo. Apresentou junto comigo. Para mim, também está aparecendo. Apareceu sim. Está aparecendo aí, aula de matemática? Agora, acredito que sim. Ok. Ok? Para mim, está. Então, faz assim. Lembra, lá em cima, na sua direita aí, lá em cima, no 138. Oi? Lá em cima, clica lá e embaixo do meu nome vai aparecer a apresentação César Carvalho. Aí, clica lá que ele vai dar o pin e ele vai aparecer. Ok? Vamos lá. Eu vou naquela apresentação lá que eu criei só para a gente testar. Cadê? A aula de matemática do Itavoana aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Vou aprender. Isso. Como é que a gente vai fazer essa alteração? Está aparecendo o rosto dele. Como é que a gente vai fazer a alteração das telas, tá? Então, é aqui, ó. Quando você estiver como professor, aqui embaixo, na direita, consegue ver aí, ó. Está aparecendo assim, ó. Apresentar agora. Perfeito? Gente, comigo. Sim, sim. Está tudo ok, César. Está tudo ok. Está tudo ok. Ah, perfeito. Então, vamos lá. Aqui no apresentar agora, quando você clicar aqui nesse apresentar agora, ele vai aparecer essa janelinha aí, ó. Uma é a tela inteira e a outra é uma janela. Está vendo? Aqui em cima, no meu, eu estou com um monte de aba aberta, olha lá. Isso aqui tudo, meu, está aberto num navegador e eu estou com outro navegador aberto. Está vendo lá, ó? Eu estou com outro navegador aberto. Com esse outro navegador aberto, quando eu escolho aqui uma janela, quando eu escolho a opção de uma janela, ele abre para mim um pop-up, só que ele não está aparecendo para vocês aí. Ele aparece só na minha tela. Ele abre um pop-up para você, grandão, aqui assim, bem no meio, e aí ele te mostra todas as telas que estão abertas no seu computador. Então, no meu caso, eu tenho uma, um, a primeira aula nossa, eu tenho essa apresentação que eu estou fazendo agora com vocês e eu tenho o meu e-mail aberto, o meu e-mail pessoal. Então, se eu clicar no meu e-mail pessoal e clicar em compartilhar, ele vai aparecer no compartilhamento. Está vendo aí? Ele vai aparecer. Então, assim, a ideia é sempre que quando você entrar aqui nesse apresentar agora, por isso que eu falo assim, entra, quando a gente terminar, acessa, chama o colega da escola e faz uma apresentação. Abre duas, três abas e aí você vem uma janela ou a tela inteira, porque é nessa parte aqui que você faz a troca de tela. Perfeito? Só para confirmar, então, César, eu vou ter que estar com dois navegadores abertos, é isso? Obrigada. Não, 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 não necessariamente. É porque eu estou com dois navegadores e estou com duas telas aqui na minha frente, mas assim, não necessariamente, porque quando você escolhe a janela, você pode escolher o que você quer colocar para aparecer, entendeu? Você escolhe qual a aba que você quer colocar. Então, o que eu aconselho a fazer? Sempre. Ah, eu quero mostrar essa outra tela aqui em cima, esse e-mail aqui, meu, está vendo? Então, eu puxo ele de cá, só que eu puxar ele para cá, eu tirei ele lá de cima, está vendo? Que ele não aparece mais. Se eu voltar ele lá, ele vai ficar, está vendo? E aí, eu escolho por quê? Porque eu estou nesse navegador. Então, é aqui, que eu estou navegando. Então, o arquivo, você pode deixar o arquivo aberto, seja ele em apresentação Google, deixa ele aberto. quando você clicar aqui, em uma janela, ele vai aparecer para você um quadradinho aqui no meio, aqui, onde você vai clicar nele e você vai escolher qual tela você, você quer. Ok? Ok, muito obrigada, César. De nada. Bom dia, César. Bom dia. É, uma dúvida, como que eu disponibilizo esse link da aula que a gente está dando para os alunos, por favor? Muito obrigada. Tá, a disponibilização do link, tá bom? Então, na disponibilização do link, nós temos, são, pelo menos, duas, três maneiras da gente fazer, tá bom? Então, vou, novamente, compartilhar minha tela com vocês. Vai aparecer aí minha agenda. Tiago, Tiago, tá aqui, ó. Ok? Todo mundo aqui com a minha agenda. Aqui que a gente vai disponibilizar esse link. De duas formas, tá? Então, aqui na aula de matemática, eu posso fazer aqui por dentro, ó lá. Então, dentro do evento que eu estou criando, nessa parte aqui de baixo, eu escolho se você tiver na sua agenda aberto para as suas turmas, você vai clicar aqui, ele vai escolher para qual agenda você quer. Perfeito? Você pode colocar também o e-mail de todos os seus alunos aqui. O que que algumas CIs das escolas fazem? Eles já têm a relação com um grupo da turma criado. Então, você vem aqui, clica 8A, colocou 8A, ele vai puxar todos os alunos do 8A no A. Então, depende aqui de como é que está essa configuração. Se não, tem que copiar e colar todos os e-mails aqui. A partir do momento que você clica em salvar, todo mundo aqui vai receber o convite. Se você não colocou ninguém aqui e você colocou na agenda do 8A no A aqui, quando você salva, automaticamente ele aparece para os seus alunos. A segunda forma, a terceira, como nós falamos, foi aqui pela aula de matemática, lá dentro do seu Classroom que você tem. Então, nós criamos uma atividade, então, dentro dessa atividade, está vendo? Eu incorporei o link da agenda. Aqui na minha agenda, eu copiei o link, eu vim aqui, e copiei esse link, está vendo? Fui lá, copiei o link, com o link copiado, eu voltei lá na minha aula de matemática, e nessa aula de matemática, nós criamos uma atividade, e dessa atividade, eu incorporei aqui para os alunos, eu adicionei um link. Aí, eu colo o link aqui para os meus alunos, e aí, eu coloco os títulos. Então, sim, aula 2, aula 2, coloco as instruções, posso também aqui dentro, criar um arquivo, um documento, está vendo? Ele já vai criar para a gente um documento, ele vai puxar o documento lá em cima. Ele criou um documento, só que eu não quero o documento que todos mexam nesse documento. Então, eu vou voltar aqui, nele, e vou escolher o que eu quero. Eu não quero um PDF, que é um documento em branco. Aqui, os alunos podem, esse podem no plural, editar o arquivo no singular. Ou seja, todos os seus alunos, todos os seus alunos vão mexer em um arquivo só. Ou você pode fazer uma cópia para cada aluno. Aqui, nesse caso, eu vou fazer uma cópia para ele. Vou escolher a minha turma, meus alunos, aqui eu vou deixar sem nota, vou colocar uma data, sei lá, dia 25. Vou colocar aqui 13 horas e vou colocar no tópico que eu criei, que foi o link das aulas. Quando eu clicar em criar atividade, teve uma pergunta que apareceu aqui agora no chat, rapidinho. Então, ele vai criar, fazer uma cópia para cada aluno e ele vai aparecer aqui, o seu aluno, quando ele clicar nessa aula 2, ele vai ter acesso ao link, está vendo aqui? E ele vier no mural dele, pode entrar, ele tem acesso também aqui, por isso que eu falei da importância de ter dias e horários das aulas. Então, ele clicou aqui, ele vai para lá. Ou, se ele simplesmente entrar, perdão, se ele entrar nas turmas dele, ele já vai ver tudo aqui, porque para o seu aluno ele aparece aqui, matemática, língua portuguesa, língua inglesa, aparece várias turmas e aí ele sabe que aqui ele tem um link para a sua aula para ele poder acessar. Respondido? Gente, mais alguma pergunta? Uma pergunta, César? César? Pois não. A parte do screen, você poderia reformar, por favor? Espera aí, deixa eu... Deixa eu desligar o meu microfone aqui. Aquela parte sobre o screen, que é a questão da gravação. Oi, consegue agora falar? Eu vou pausar o meu áudio, vai. Aquela parte do screen, você consegue retomar? Só... Olá. A parte do screen, que é esse módulo de gravação, ele está vinculado ao YouTube. Você poderia retomar rapidamente, por favor? Desculpa, ele não está vinculado ao YouTube, tá? Então, olha só. Eu vou entrar aqui no apresentar novamente, para poder te mostrar. Eu vou voltar lá. Vou voltar a minha apresentação aqui, tá vendo? Então, eu vou desligar meu som. e aqui no participar agora, que tem a opção, tá vendo? Do iniciar o streaming. Por quê? Porque lá na agenda, quando nós criamos, eu pedi para que ele criasse para mim esse streaming, ok? Se eu remover essa transmissão do streaming, aqui, eu vou tirar. Então, ele não tem mais, eu vou salvar essa aula de matemática e eu vou voltar lá para a minha apresentação. Então, aqui na apresentação, se eu clicar no iniciar o streaming, ele não vai puxar porque ele não vai ter link. Então, ele não vai funcionar, tá vendo? Começará em breve, mas ele não tem link, não tem como ele puxar. Então, ele vai me dar erro. Tá bom? Então, o interessante é sempre aqui, quando você estiver na sua agenda, criando, por isso que é importante a gente trabalhar muito com a agenda, fica mais fácil para a gente e para que a gente possa se organizar. Então, lá na nossa aula de matemática, além do Hangout Meet, que neste link está liberado para qualquer, qualquer e-mail, não precisa ser de e-mail, não precisa ser da instituição de vocês, quando você adiciona a transmissão ao vivo, nessa parte aqui, sim, até 100 mil pessoas, mas, todo mundo tem que ter, pelo menos, o mesmo domínio de vocês. Então, uma vez feito feito isso aqui, eu venho aqui em salvar, eu não vou enviar de novo para o Diego, o Diego vai receber um monte de e-mail, e aí, lá no meu, na minha agenda, na minha agenda não, lá na minha, ele vai aparecer para os meus alunos. perfeito, porque aqui eu vou pegar o streaming, a aula de matemática, é esse link aqui que a gente vai disponibilizar, então, eu vou copiar, e aí eu disponibilizo esse streaming, esse link, aí eu posso disponibilizar para a escola toda, para que todos os alunos acessem, então, imagina que, nesse período, eu tenho escola com mais de 250 alunos, então, eu posso fazer com que o meu diretor faça uma live com os nossos alunos aqui pela transmissão ao vivo. Então, ele vai clicar lá, ele vai aparecer o streaming, e nesse streaming, dentro da nossa reunião, está vendo, ela está aguardando começar, dentro da nossa reunião, além dos 250, então, eu posso colocar 250 pessoas comigo aqui, que são fora da minha instituição, e quando eu colocar iniciar o streaming, apenas as pessoas da minha instituição, que tem o mesmo domínio que eu, que eles vão participar do streaming. Ele vai aparecer aqui em cima, o ao vivo, está vendo, ele vai ficar vermelhinho, a partir do momento que ele ficou vermelho, ele vai me dar, ele vai dar um delay de uns 5 segundos, e ele vai aparecer aqui para a gente, aguardando o streaming começar, e aí, a tela entra para cá, a direção faz a apresentação, apresenta-se para a escola toda, só que aqui, a gente não tem a opção da interação, é mesmo só para que você possa falar, então, pensando até numa universidade, você vai dar aula de anatomia, você pega os cursos de educação física, fisioterapia, de medicina, então, o professor, ele pode fazer uma aula, e ele coloca como streaming, e todo mundo assiste essa aula, então, não teria, porque eu vou extrapolar os 250. Lembrando que essa função, ela vai ficar até dia 1º de julho, junho, julho, que eles estão esperando que esse, que o coronavírus acabe, caso não aconteça, pode ser que o Google, ele coloque ele mais para frente também, para que a gente possa continuar utilizando. Consegui responder? César, eu tenho uma dúvida. Diga. É o seguinte, existe a possibilidade de nós gravarmos uma aula sem necessariamente ter algum aluno ao mesmo tempo ao vivo, online com a gente, para depois gerar esse link e disponibilizar esse link lá na sala de aula, dentro de alguma pasta, de alguma atividade? Sim, sim, sem problema nenhum. Ah, o meu microfone, vocês estão me escutando, né? Sim. Olha só, aqui, então, eu estou sozinho nessa sala, está vendo? A aula de matemática está voando, eu estou sozinho nela. Então, o que você vai fazer é, clicou nos três pontinhos, gravar a reunião. Pronto. Começou a gravar a reunião, você vai estar apresentando, você vai estar falando. Então, assim, alunos, hoje na aula de matemática nós vamos trabalhar e você explica e aí você vem para cá, vou apresentar agora e aí você escolhe a janela. Então, não necessariamente eu acredito que a gente precisa ficar aparecendo. Então, é mais o exercício, alguma coisa, então, assim, numa aula de matemática você pode colocar a expressão e ter vários slides que você vai dando um enter e aí vai aparecendo embaixo a resolução da expressão. Para a língua portuguesa, para ciências, então, você pode usar qualquer ferramenta e colocar aqui espelhar gravando. ao final da gravação, quando você terminar, você vem aqui, pausa a gravação, quando você pausa essa gravação, ela vai se salva lá no seu drive, dentro dessa pasta, Meet Recording, está vendo? E aí você vem aqui nela, daquele jeito, clica lá com o botão direito, está vendo que ficou um nome doido? Sim, sim. Vem aqui nela, você vai renomear, você vai colocar assim, aula matemática, que foi da nossa reposição toda. Aqui, você vai fazer o quê? Você vai compartilhar. Então, aqui você pode compartilhar direto com os seus alunos, colocando os e-mails aqui, eu acho mais demorado, ou você pode pegar o link compartilhado. É, o link coloca lá na sala. Ou até mesmo, simplesmente, você indo dentro da sala de aula, você vindo aqui dentro da sua sala de aula. Vou voltar lá na aula que a gente estava mexendo. Dentro daqui, da atividade, você vai compartilhar com ele. Então, você veio, colocou, vou colocar uma atividade, você vai lá em adicionar, dentro do seu Google Drive, recente, vai aparecer que a gente mexeu. Está vendo aqui, aula matemática? Sim. Clicou nela, pronto, a aula de matemática está aqui. Você coloca as, como é que se diz, as informações todas, para quem for, ó, aquilo que eu estava falando, por isso que eu criei uma outra turma. Então, aqui, eu vou colocar assim, aula, um, gravada. Ok? Tem as instruções, não vou criar nada para os meninos, eu quero só que eles vejam, e aqui eu posso escolher, está vendo? aqui eu já tenho duas turmas, então eu posso escolher para quantas turmas eu quero. Então, você pode gravar uma aula do oitavo ano e já lançar para todos os oitavos anos. Você não tem que ficar voltando aqui e escolhendo para qual turma. Você já lança para todo mundo e eles vão acessar. E aí, depois, você faz uma atividade, um formulário, uma apresentação, para que eles possam responder, e aí você tem um feedback da sua aula. Perfeito. Perfeito, excelente. Muito obrigado. Que bom. Mais alguém aí, gente? César. César. Diga. É o Everton, do Londrina, tudo bem? Obrigado pela apresentação. Tudo bom, Everton? Oi, Everton, está comigo? Oi. Oi, diga. Os alunos precisam de algum aplicativo específico Eu só consegui escutar assim. Os alunos precisam de algum aplicativo e parou. Isso. Eles conseguem algum aplicativo ou eles conseguem ter acesso tranquilamente a essas... Vamos lá. Dentro, a gente trabalhando com... no computador, ele vai acessar a conta dele Gmail, aqui normal, está vendo? Opa, aqui, perdão. Ele vai acessar a conta dele Gmail, ele vai entrar na conta dele e aqui nos nove quadradinhos ele tem acesso a todas as... nos nove quadradinhos, ele tem acesso a todos os aplicativos. Tá? Então, no computador, seja ele no Chromebook ou seja ele em qualquer outra plataforma, no computador, ele vai conseguir acessar tudo. nos celulares Android. É Google. Então, alguns já vêm com as informações, já vêm com esse pacote baixado, como documentos, planilha, apresentação, agenda. Nos iOS, eu preciso, sim, baixar o aplicativo. Documentos, planilha, agenda, apresentação, para que ele possa editar. Entendeu? Então, se o seu aluno for editar no iPad ou no iPhone, ele precisa ter esse aplicativo baixado para ele poder responder. Da mesma forma com que, para todos, o Android não vem, os alunos precisam baixar o Classroom para eles poderem acessar. Perfeito? Ah, então tá bom. Obrigado. Ok. César, bom dia. Bom dia. Isabela de Florianópolis. Tudo bom? Deixa eu te fazer uma... Alguém desativou o seu som, Isabela, diga aí. Vamos lá. Duas vezes, mas vamos lá, vou tentar. Eu preciso, no caso dos professores que precisam escrever, né, tô pensando num professor de matemática, num professor, enfim, você tem alguma dica para dar, algum aplicativo que o professor possa utilizar na escrita? Na escrita, vamos colocar assim, do professor para ele poder trabalhar, o professor de matemática, parceiro nosso aqui da Nú, do Augusto, ele comprou, foi baratinho, cento e poucos reais, uma mesa digitalizadora. ok? Então, ele pluga no USB dele e tudo que ele escreve, da forma que ele coloca, ele aparece, tanto, tanto no... Espera só um minuto, já tá aqui, entrou aqui. É, retomar a apresentação. Tanto no... no documentos, como na apresentação, então, dá para fazer tranquilo. Tá? Dentro do... das ferramentas Google, aqui, muitas vezes, alguns professores trabalham com a parte do... no desenho. Então, quando você entra lá no desenho, tem como você escrever, tem como você movimentar como se fosse uma caneta. Agora, essa parte do escrever mesmo, aí, seria uma mesa digitalizadora que ficaria mais fácil. Ok? Tá ok, obrigada. Perfeito. César, Alexandre, Brasília, tudo bem? Tudo ótimo. Nátia, para de apresentar aí, por favor. Ela está visível para todo mundo. Eu vou retomar minha apresentação para aparecer para todo mundo. Ok. Pois não, professor? A Nuvem Mestra tem algum manual de etiqueta para nós estabelecermos aí uma melhor manipulação nessa ferramenta? assim, o tutorial mesmo, né, o Google de dois, um, dois, três, três meses no máximo, eles começam a trocar muitas coisas. Então, assim, o tutorial, a gente não trabalha com essa parte do tutorial fechado. A parte lá do, como eu coloquei aqui para vocês, lá dentro do do nosso YouTube, vou colocar aqui de novo, dentro do YouTube, tem alguns vídeos, tá bom, que você pode utilizar com seus alunos, quanto a isso, é super tranquilo. Mas eu acredito que é muito da gente trabalhar com os nossos alunos. Então, assim, como é que a gente está trabalhando com os alunos? César, Alexandre, eu acredito muito nisso, acho que a gente tem que fazer coisas prévias com os alunos, algumas aulas prévias com eles, falar um direcionamento do que tem que acontecer, deles sem desigregar a câmera, tem que desigregar o alto-falante para que os outros estejam falando. Isso que ele está falando que tem um tutorial, acho que a gente pode ir aos poucos preparando o aluno para receber essa aula. Então, é uma coisa que só, usando a ferramenta e no dia a dia, a gente vai aprendendo a utilizar e da melhor forma possível. Alguém desligou teu microfone de novo, César. Eu acredito em isso também. Para mim, dessa forma, é a melhor, é a mais fácil. quando a gente ensina para os nossos alunos, a gente trabalha com eles, eu sou, para algumas coisas, eu trabalho com eles assim, não fez o correto, entregou a tarefa depois, é muito o combinado que eu tenho com os meus alunos. Então, trabalhando com eles, explicando certinho, se alguém derrubar alguém, é só chamar e a gente vai conversando. César. Pois não. É a Kívia de Brasília, tudo bem? Tudo bom. Kívia, desligaram o seu telefone. Oi. Oi, diga. Oi, Nós trabalhamos com os anos infantil. Então, no caso, para acrescentar músicas, vídeos, que nós trabalhamos em sala, quando eu acrescento que clica, não aparece o vídeo, ele vai ter que baixar. Oi. Oi. O que acontece com o filho a fazer? Infantil é bem específico. Infantil é muito, assim, não tem como você colocar o menino de três, quatro anos aqui sentado na frente do computador. Então, a sugestão que eu posso te dar, até o Doug colocou assim, ele pode reproduzir direto do drive, mas assim, montar vídeos curtos, então assim, que você consiga trabalhar aqui com essa ferramenta, que você montar vídeos curtos para que ele possa acessar depois. Entendeu? Sim. Então, assim, o Doug está com a gente, o Doug colocou aqui, poxa, dá para montar uma aula e colocar direto do forms. É interessante, depende muito do seu objetivo. Então, a gente vai montar, o Doug colocou aí no bate-papo, ele colocou assim, vou montar uma aula para vocês e vou disponibilizar. Aí ele vai disponibilizar lá naquele canal lá do YouTube, tá bom? E aí ele monta certinho para o infantil que ele te mostra, tanto usando o formulário, e aí também tem essa opção da gente usar o Google Meet aqui, tá bom? Que aí você monta essas aulas e depois você disponibiliza lá dentro do formulário, ok? É porque nós já temos, no caso, a sala de aula com os alunos inclusos, né? E aí, no caso, por exemplo, a questão de inglês. Ai, tem alguém que fala isso da hora. Trabalha uma música. E aí eu quero disponibilizar essa música, os vídeos, que já são trabalhados em sala, para eles terem acesso. Então, como eu vou lá e eu incluo esse vídeo, ele só cria o link, ele vai ter que necessariamente baixar, né? Sim, ali não necessariamente baixar, porque se você colocar no formulário, você tem como que ele assiste de online, entendeu? Não, eu monto formulários para eles, a gente já tem essa prática na escola, mas eu estou falando na sala de aula. Eu coloquei lá o link da música. Ele não aparece, o vídeo, na sala de aula. está desligando o seu áudio, Cíntia. Não, eu tive que, infelizmente, eu tive que tirar. Mas vamos lá. Cíntia, continua, por favor. No Google Sala de Aula, eu quero colocar um vídeo que eu trabalhei com os alunos, por exemplo, de uma música. quando eu estou puxando o link, ele não aparece necessariamente, clicando no vídeo, ele não abre o vídeo. No caso, ele está solicitando para baixar no computador. É dessa forma mesmo? Depende, porque, sim, eu posso colocar aqui, tem vídeo do YouTube, tá bom? Sim. Eu vou colocar aqui, História dos Números. Então, vou pegar esse vídeo aqui de três minutos, curtinho. Sim. Teste. Eu, se não, vou colocar a nota, vou colocar a data de entrega. Terminei de 19, 12 horas. e vou criar um tópico novo com vídeos. Vou criar a minha atividade. Dependendo da escola, dependendo da rede, é que pode ser que a API tenha que estar configurado dessa forma. Então, vamos lá. Aula gravada, não. Vídeos. Quando a gente entra em teste, tá vendo? Eu vou clicar aqui. E ele já tá pra mim abrindo direto, tá vendo? Vamos lá. Você conhece a história dos números? Entendi. Ok. Eu tenho salvo no meu drive, eu estava procurando do drive, então eu já vou puxar direto do YouTube pra fazer esse teste, então. É, faz o teste puxando direto pra ver se vai ficar ok. Tá bom? Ok, muito obrigada. qualquer coisa. Tem aqui, ó. Esse site aqui, ó. Esse site não, nosso e-mail, tá vendo? Me ajuda arroba mestra.org aqui, eu vou colocar aqui, se precisar de qualquer coisa, ah, tô com dúvida, qualquer coisa, avisa pra gente, pra que a gente possa responder, né, que aí a gente fica direto, aí fica mais fácil. Tá bom? Olá, César, boa tarde. Bom dia. Professora Sherry, de Brasília. Tudo bom? César, eu vou ter que sair, estender um pouco mais do que eu esperava, a partir de que horas eu consigo assistir a aula, assistir, rever, né, pelo link que vai ficar disponível? Eu não consigo te precisar um horário, mas acredito que hoje eles devam liberar, então vou deixar o YouTube aí também, pra, aí você acessa, mas, assim, ele vai salvar pra Fernanda e o pessoal lá de São Paulo vai fazer a edição, colocar a entrada, colocar a saída, e aí ele já vai disponibilizar direto pra gente. Tá bom? Tá ótimo, César, muito obrigada, tá, por você estar, tem dispensionado esse tempo pra nós, agradeço, obrigada. Sem precisar, um abraço, tchau, tchau. Até mais tarde, eu tô na aula das 16, até mais tarde. A gente se encontra, tchau. Gente, mais alguma coisa? Me ajudem. César, eu gostaria de tirar uma dúvida, você tem algum material pra gente consultar tudo isso que foi abordado nessa aula de hoje? Algum material? Pois é, como eu te falei, assim, o tutorial, tutorial mesmo, todos bonitinhos, não tem, porque ele atualiza sempre muita coisa, mas na nossa página aqui, na Nuvem Mestra, na nossa página lá, se você entrar no, como é que é o nome? No, me ajuda, arroba mestra, você pede pro pessoal o que eles têm. Então, assim, lá tem o material nosso, da Nuvem, que a gente fez, tem algum tutorial, mas não tem, sabe, como ele atualiza sempre? Então, assim, muitas vezes pode ser que tenha uma função nova que a gente ainda está montando esse novo tutorial. Mas, assim, o Doug aqui, pra me salvar também, ele colocou no, cadê Doug? Aí, no chat, ele colocou, lá no Teacher Center da Google mesmo, lá tem muita coisa legal que dá pra vocês pegarem, tá vendo? No Google Teacher Center você consegue acessar. E se você entrar aqui no nosso e-mail, meajuda, arroba mestra.org, o pessoal manda pra você tudo certinho, tá bom? Gente, mais alguma coisa ou podemos encerrar? Obrigada, César. Foi muito útil, senhoras. Obrigado, César. Pode encerrar. Vamos mostrar, César. Pode encerrar por mim também. César, vamos falar. A gente, se quiser colocar atividade, com o vídeo do YouTube pra depois tirar questões da parte dela, a gente consegue. Se quiser colocar um áudio pra o aluno, apenas clicar lá no Play, ouvir aquele áudio sem necessariamente ter que lançar um ouvido nele aí, se é possível, botar um áudio pra depois fazer questões em cima. Sim, da mesma forma. O que você, quando você for colocar lá, vamos colocar assim, quando a gente estiver trabalhando lá, você só vai procurar o seu áudio. Então, aqui no clicar, quando você entrar na atividade, no adicionar, você vai pegar do seu Google Drive. Você pode ter um vídeo do YouTube que não tem a imagem, tem apenas uma foto e tem só o áudio tocando. Então, assim, você pega na parte do Google Drive todos os seus arquivos, clicar no seu computador, você vai clicar aqui e você vai fazer o upload pra lá. O áudio fez os poderes que a gente precisava jogar pro YouTube, botando a imagem parada e o áudio rolando pra disponibilizar no YouTube. Porque aí ele toca sem precisar sair da página. O áudio, pelo que eu percebi, ele abre uma nova janelinha e depois a pessoa é obrigada a clicar em voltar. Então, às vezes, muitos avanços não têm essa coisa, vai se perder ali sem saber voltar pra continuar a questão. Uma dica super interessante, vamos colocar assim, se você entrar aqui, tá vendo? No YouTube, ok? Porque vocês sabem que todo mundo aqui é YouTuber, né? Então, todo mundo tem a sua página, todo mundo consegue trabalhar bem tranquilo. Então, o que você pode fazer é no YouTube, quando você entrar lá, que você pegue as suas, os seus áudios, os seus vídeos, então, vou colocar aqui, eu vou enviar um vídeo. Então, aqui, eu vou enviar o vídeo. É muito interessante, porque as pessoas não peguem, né? Na procura, que você coloque os seus vídeos e os seus áudios, se você queira trabalhar apenas com a sua turma, que você não quer disponibilizar pra todo mundo, quando você selecionar, você vai colocar ele como... Cadê? Você vai colocar ele como não listado, tá bom? Então, assim, a gente vai pegar e vai colocar ele como não listado. Então, a gente seleciona um arquivo pra subir, então... e não vai subir do formato. Mas, quando você subir ele, você coloca ele como não listado, porque aí ele fica apenas o endereço pra você. E aí, só você que coloca esse endereço aonde você quiser. Então, você não precisa mexer e ficar preocupado que alguém vá mexer no seu vídeo. Tá vendo aqui, os meus vídeos não listados? Então, esse não listado aqui, só as pessoas que têm o link. Então, só os meus alunos têm acesso. Se você procurar escrito qualquer coisa, você não vai localizar. ok? César, deixa eu aproveitar e perguntar mais uma coisa, então. É Isabela de novo falando. Qual é a vantagem, então, se utilizar e a diferença de se utilizar o YouTube ou o Google Meet? O que você indica aí? Vamos lá. No YouTube, você não vai conseguir fazer essas edições, essas trocas de tela, entendeu? Aqui, você consegue fazer a troca de tela, aqui, você monta a aula, aqui, você tem a participação direta com os alunos. A diferença é que se você fizer uma live direto com os seus alunos lá no YouTube, ela vai estar gravada lá e pronto. Aqui, você vai gravar, você salva essa sua aula, entendeu? E você tem toda essa interação com os seus alunos. O que, muitas vezes, lá no YouTube não vai ser legal, porque lá no YouTube qualquer pessoa pode pegar esse link e disponibilizar para qualquer um. Aqui, não. Aqui, você restringe adentro da sua instituição. Então, tem como você fazer apenas os seus alunos ficarem ali dentro. E eu acho que é mais vantajoso, né? Com certeza. Então, o melhor realmente é o Google Meet. Então, essa orientação é perfeita para a gente passar aos professores. Obrigada. Obrigadão. Gente, mais alguém? Vamos ver no chat aqui. César, muito obrigada pelos seus ensinamentos. Qualquer coisa, vou entrar no link para se eu tiver alguma outra dúvida. Muito obrigada. Bom dia, viu, César? Bom dia, muito obrigado. Muito obrigado, César. Excelente aula aí. Estou encerrando por aqui. Forte abraço. Perfeito. Um abraço. Gente, o que vocês precisarem, entrem em contato, por favor, com a Nuvem Mestra. A gente está à disposição de vocês para que a gente possa ajudar em qualquer coisa, tá bom? Então, está aí, ó. Nesse e-mail aí, ó. meajuda, arroba-mestra.org e a gente responde todas as dúvidas de vocês. O César, a tarde você vai repetir ou você vai dar uma outra... A tarde é a mesma aula ou você vai fazer uma outra aula? A tarde? A tarde eu tenho... A tarde eu estou com cultura inglesa. Eu não sei se... se sou eu a tarde ou quatro horas que eu vou estar, não. Ok, então. Muito obrigada, César. Bom dia para você. Obrigada. Bom dia. Gente, um super abraço para todo mundo. Um beijão. Eu vou parar agora... Eu vou finalizar, tá bom? Mais tarde vai estar disponível para vocês... Mais tarde vai estar disponível o link lá na nossa página da Nuvem Mestra. Ok, acho que agora é muita serenidade, é um desafio para todos nós da área e vamos lá, vamos em frente para tentar sair o mais rápido possível dessa situação. Está bem difícil, né? Vamos dizer a verdade. Com certeza. No que precisar, sabe que pode contar com a gente, tá bom? Obrigada, César. Bom dia. Beijão, gente. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.